Boa tarde, olha só a fachada dessa casa aqui, olha que coisa linda, o cara fez com granito, olha que obra de arte, desenhou aqui, figura de cinco lados, mas tudo com peça redonda, mármore e granito, olha isso, que coisa linda. A fachada inteira da casa, dá um sol ali, deixa eu afastar um pouco, para pegar melhor, mas olha que obra de arte, cidadão caprichoso mesmo, valorizou o imóvel com essa fachada aqui, e você vê que são tudo retalhos, retalhos de piso, igual aqueles lagrilhos vermelho e amarelo, tipo mais o vermelho, né, depois que a pessoa colocava uma peça amarela ou uma peça preta, para dar uma quebrada na cor, o cidadão fez aí com mármore e granito, retalhos. É isso, rolê urbano e descobrindo as curiosidades aqui da nossa, do nosso cesto de frutas, da nossa Bauru. Cesto de fruta ou cesto de flores, né, rolê urbano, é isso aí.